Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Um pouquinho gripado aqui, então já peço desculpas pela voz, mas vamos que vamos. Hoje eu vou ensinar para vocês a melhor receita de legumes que eu já fiz na minha vida. Conheça essa receita saudável, deliciosa e simples para substituir o jantar e emagrecer rápido. O melhor dessa receita é que você pode comer o quanto quiser e ainda emagrecer. Não vai nenhuma farinha e fica incrível. O seu jantar e o almoço pronto em 20 minutos. Vamos à receita de hoje, se você curtir, deixa um joinha, comenta o coração e compartilha a receita para me ajudar. Vamos precisar de uma abobrinha grande e ralada, uma cenoura pequena ralada, duas xícaras de repolho ralado. Se você não gostar de algum desses legumes, você pode tirar, substituir por outro legume low carb, como couve-flor, brócolis, enfim, os legumes da sua preferência. Agora nós vamos misturar e aqui já daria para você fazer a tua receita, tá? Só que como eu tinha esse pimentãozinho vermelho e tomatinho cereja que eu precisava usar, então eu acabei colocando também aqui na receita, coloquei só por cima para ficar bem bonitão. Mas se você não tiver, não precisa colocar porque já vai ser bem completa a tua receita. Então agora eu vou bater três ovos com um pouquinho de sal, pimenta do reino e noz moscada. Você pode usar os temperos da sua preferência, desde que não sejam temperos industrializados. Vamos bater bem esses ovos. Gente, vai aparecer duas colheres aí, ó que doida, mas é uma colher bem cheia de creme de leite, requeijão ou cream cheese. Eu vou deixar essas receitas caseirinhas na descrição do vídeo para você poder fazer em casa, se você quiser. E vamos bater bem até incorporar totalmente com o ovo e ficar assim, ó, como vocês vão ver agora, sem nenhuma pelotinha, nada, nada. Você já conhece o meu livro com 300 receitas para você emagrecer de um jeito muito mais gostoso, fácil, feliz, variando seu cardápio? Vou deixar informações sobre o meu livro na descrição desse vídeo. Muito bem, minha gente, o nosso ovo ficou bem incorporado, agora nós vamos finalizar com salsinha e cebolinha a gosto, é opcional, se você tiver, coloca que fica muito bom. Vamos dar uma misturadinha, vamos pegar os legumes e vamos colocar os ovos por cima dos legumes que nós separamos. Você perdeu as últimas gostosuras aqui do canal para emagrecer de um jeito muito mais gostoso? Não perca, eu vou deixar todas essas receitas na descrição desse vídeo. Agora, opcional, eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela por cima, vou levar ao forno pré-aquecido a 220 graus por aproximadamente 20 minutinhos. E olha, minha gente, que delícia! Não, vocês não fazem ideia, é muito gostoso, sem farinha nenhuma. Quando você estiver comendo, você não vai acreditar nessa gostosura. Pode comer o quanto quiser e ainda vai emagrecer. Dá uma olhadinha nisso. Fica incrível, gente! Muito fácil de fazer, uma jantinha simples, uma comida muito gostosa que você vai emagrecer com todo o prazer do mundo. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração pra me ajudar, eu te ajudo, você me ajuda. Compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer e ter mais saúde. Muito, muito obrigada! Aproveite a vida! Um beijão!